É que saíram hoje os dados atualizados do desemprego aqui no Distrito Federal. Ari, quais são as notícias em relação a esse tema? Diga lá. Vamos lá então, Alessandro. De acordo com esse levantamento divulgado pelo IBGE, a taxa de desemprego aqui no DF foi a menor registrada em um terceiro trimestre do ano, desde 2015, viu? De acordo com o IBGE, a capital tem hoje pouco mais de 2 milhões e meio de pessoas aptas a trabalhar e destas, cerca de 720 mil estão desempregadas, o que é um montante bastante considerável, é claro, mas representa uma queda de cerca de 6,5% se a gente for comparar com o resultado do mesmo trimestre do ano passado. Nesse montante de pessoas, inclusive, sem ocupação, de acordo com o IBGE, 94 mil ou buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis para assumirem os cargos ou estão disponíveis, mas não estão buscando trabalho. De acordo com o Instituto, os motivos que levam uma parcela da população do DF a não procurar trabalho nesse momento envolvem a falta de experiência, a idade ou alguém muito jovem ou alguém muito idoso e mesmo a dificuldade de encontrar um serviço que fique perto de casa. Esses dados também revelam que o número de pessoas ocupadas aqui no DF neste terceiro trimestre bateu a marca de 1,6 milhão de pessoas e que a gente também teve um incremento de empregados com carteira assinada. Hoje são cerca de 571 mil pessoas trabalhando com carteira aqui no DF e cerca de 156 mil que trabalham sem a carteira de trabalho assinada. Sobre esses números, sobre as projeções que a gente pode fazer em posse desses dados, a gente conversou com o economista César Bergo. Vamos ver o que ele disse. Nos últimos meses vem melhorando, pós pandemia, o setor de comércio mostra muita força, o setor de serviços também, isso tudo somado acaba contribuindo para essa melhoria da taxa de desocupação no nosso Distrito Federal. No entanto, você tem também a questão do setor público que vem contribuindo significativamente para a melhoria desse cenário. Além disso, você tem a melhoria da renda do trabalhador, que é muito importante, e também a taxa de carteiras assinadas, ou seja, você tem a redução do trabalho informal. Exatamente importante isso, né, Ari? A gente lembrar que o trabalho formal, ele traz uma série de obrigações, né, tanto para a empresa como para o trabalhador, mas também, ao mesmo tempo, ele ajuda o trabalhador a ter a sua renda e movimentar a economia, né? É isso, Alessandro, traz segurança, né, dá para essa pessoa o direito e a possibilidade de se planejar. A gente viu agora o Emerson falando das compras no cartão de crédito, alguém que trabalha com carteira assinada sabendo o quanto vai ganhar todos os meses pode se planejar para isso, então, realmente, um dado a se comemorar. Ok, Ari, obrigado pelas informações, excelente noite, bom trabalho aí para você. Obrigado.